Música 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 Ticos, nós vamos precisar de retalhos de tecido, manta R2, viés, aqui no caso eu estou usando viés de um próprio tecido, mas pode ser o viés industrializado, alicate de pressão, botões de pressão, lápis, tesoura, alfinetes, agulha, o molde que eu vou estar disponibilizando para vocês, linha e máquina de costura. Aqui no caso, eu já passei uma parte, o tecido da frente na manta R2, eu vou pegar o tecido do forro, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui em cima com o pé de máquina. Música Vou desvirar e vou rebater a costura aqui em cima para poder prender o forro e o tecido da frente. Música Nessa hora, se você quiser levar o ferro para poder passar, para brincar, pode fazer. Música Agora o que você vai pegar? Você vai virar do avesso e vai riscar a parte menor do molde nesse avesso. Você vai encostar aqui em cima e vai riscar o molde. Se você quiser nessa hora, você pode fazer uma costura de segurança, porque aí você já prende o forro aqui, ou se quiser pode quiltar, fica a teu critério. Eu vou fazer uma margem de segurança. Música Agora o que você vai fazer? Vai pegar a outra parte, vai fazer um sanduíche com tecido, manta e o tecido. Passa para fixar a manta e alfineta. Aí você vai pegar o molde maior, vai colocar aqui e também vai riscar e vai fazer uma costura de segurança. Música Agora é só montar. Vai colocar a parte que você quer para fora. Deitado. Vai pegar a outra parte, vai colocar aqui em cima. Vamos fazer uma costura para unir essas duas partes. Pode usar um alfinete. Música Aqui, como vai ser uma parte que vai mexer muito, vai abrir e fechar toda hora, então dá um retrocesso no início e no final da costura. Música E agora nós vamos pregar o viés ao redor. Nessa hora do viés, Karina, eu tenho que tirar o chapéu para você, porque me falta um pouco de habilidade. Mas eu vou chegar lá. Você vai colocar o viés de que maneira? Tem gente que colocou com praia assim, mas eu prefiro colocar assim. Você começa o viés dessa parte aqui, onde começa, onde dobra. Você dobra a primeira parte e aí você pode alfinetar em todo o redor para poder costurar. O que é importante a gente colocar o alfinete de dentro para fora ou de fora para dentro para quem é canhoto? Porque se você colocar o alfinete assim, ele não tensiona o tecido, então pode escapar. Então por isso que a gente coloca dessa forma. Música 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 Depois que a gente costurou, desvira e agora a gente vai passar uma costurinha ao redor para prender esse viés. E aí, ficou assim. Agora nós vamos pegar e vamos colocar os botões de pressão aqui. E tá pronto. E aí, ficou assim.